Propanoato de cálcio aumenta as chances de diabetes e autismo. O nome sim é feio e complicado, porém é algo sobre diabetes, portanto é assunto aqui no canal. Você já vai ficar sabendo o que é o propanoato de cálcio e como ele aumenta as chances de desenvolver diabetes. Primeiro, vou deixar claro que irei comentar apenas sobre diabetes. Este conservante, ele cria problemas e aumenta as chances de autismo também, principalmente em crianças. Mas este não é o foco do canal, então se for do seu interesse, pode procurar sobre a relação do propanoato de cálcio e autismo, certo? Vamos lá então, adiçando o propanoato em comidas, principalmente pães, bolos e carne processada. Atenção aqui, carne processada é completamente diferente da carne que foi feita para ser consumida, certo? Cria um desequilíbrio no intestino, estimulando comportamentos neurológicos alterados e a resistência à insulina. Resistência à insulina Diabetes, ela tem suas raízes no consumo excessivo de carboidratos, açúcares, comidas processadas na resistência à insulina, claro, e no sistema defeituoso da leptina. Preste atenção nesta manchete que, na Gazeta de Harvard, publicada em abril deste ano. Poderia o ingrediente de comida popular aumentar o risco de diabetes e obesidade? Por que esta pergunta na manchete? Por causa desta pesquisa, publicada também em abril. Na pesquisa, foi administrado o conservante em ratos. Ah, mas ali, a pesquisa é em animais, não é a mesma coisa que em seres humanos. Calma o coração um minutinho e preste atenção. No sato, o propanoato ativou muito rapidamente o sistema nervoso simpático. Tá, mas e daí? E daí? Que isso levou a um aumento muito grande do glucagon e da norepinefrina. O glucagon, nós já conversamos várias vezes aqui. E, se você acompanha o canal, você sabe que o glucagon é um hormônio contra-regulatório. Quando a insulina está baixa, o glucagon é ativado para colocar glicose na corrente sanguínea, manter o nível normal e evitar a hipoglicemia. Mas, só que, olha só, esse aumento do glucagon levou a hiperglicemia. Por quê? Porque esse conservante aumentou muito o glucagon. Quando os pesquisadores administraram a mesma quantidade que vem em nossa comida, os satos ficaram obesos e com resistência à insulina. A segunda parte da pesquisa foi feita em seres humanos, é claro. Com 14 participantes, foram divididos em dois grupos. O primeiro grupo fez uma refeição com 1 grama de propanoato e o segundo fez a refeição com placebo. Foram feitos exames de sangue em 15 minutos após a refeição e a cada 30 minutos por 4 horas. E o que aconteceu? Nos participantes que tiveram a refeição com o conservante, assim como nos ratos, o glucagon e a noripinefrina dispararam. Com o passar do tempo, consumindo esses alimentos diariamente com o conservante, vai levar à obesidade e à resistência à insulina. Ah, mas isso é nos Estados Unidos. Aqui no Brasil é diferente. Não tem isso. O que você acha da gente ver o que a Anvisa diz? Olha só essa tabela. Aditivos autorizados. 282, propanoato de cálcio. Que interessante, não é mesmo? A Anvisa autorizou este conservante. Sim, esse conservante que causa obesidade e diabetes está autorizado pelo governo para fazer parte da alimentação dos brasileiros. E preste atenção que eu falei apenas do conservante. Gente, eu não falei do glúten, do açúcar, dos carboidratos e dos outros venenos que estão inseridos nos bolos e nos pães. Eu não falei. Eu falei apenas de um conservante. Imagina quando você juntar este conservante que já causa diabetes e obesidade com o glúten, os carboidratos, açúcar e mais um monte de venenos, o que acontece?